Ptah, recentemente eu perdi alguém que eu amava muito para a morte, assim estou tendo que lidar com esta nova aventura. Ptah, de fato, a morte é uma nova aventura. Bem, não inteiramente nova. Ela ocorreu durante toda a humanidade. No entanto, é porque aquilo que se encontra além do véu, é incognoscível, e muitas vezes, torna-se temível. Pode ser comparado a um nascimento onde a jornada da vida no útero através da passagem escura para a luz, pode ser temível tanto para o bebê quanto para a mãe, e de fato, para todas as outras pessoas envolvidas emocionalmente com o nascimento. Da mesma forma, porque a morte é incognoscível, ela pode se tornar alarmante de se contemplar. Para muitos, é claro, devido às circunstâncias do mundo físico, a morte pode ser desejável. Por isto, estamos nos referindo àqueles que passaram por grandes sofrimentos, ou para aqueles que estão muito velhos e infelizes, e certamente, não têm qualidade de vida em seus termos. Assim, como dissemos muitas vezes, tentar descrever a vida após a vida, é como tentar descrever a vida após o nascimento para um feto no útero. E porque é incognoscível, torna-se uma coisa assustadora. E adicionado a isto estão as ideias, as estruturas de crenças em relação à vida após a morte. Estas incluem as ideias do céu e do inferno, as ideias de um limbo, a ideia da separação, da perda, todos estes criam uma ideia que afeta a consciência de massa. Mesmo onde intelectualmente você pode reconhecer uma verdade maior do que estas ideias baseadas no medo, emocionalmente o medo, muitas vezes, surge por causa destas crenças profundas na consciência de massa, ou mesmo o que você aprendeu quando criança sobre o céu e o inferno, em termos de punição por faltas, etc. O quanto é válida a ideia do que chamaríamos de fantasmas? De certa forma, você pode dizer que a ideia de fantasma é válida, onde uma lembrança ou impressão energética foi deixada. Os fantasmas podem ser comparados a um eco, uma impressão, se você desejar, daquilo que foi um evento passado, ou onde houve um trauma, ou uma grande explosão emocional. Assim, é certamente válida esta ideia chamada de fantasma, embora muitas de suas ideias sobre o que são os fantasmas não sejam muito realistas, nós diríamos. Além disto, é claro, apenas porque alguém esteja morto, não significa que ele não possa se comunicar com aqueles que ainda estão neste reino, de muitas variadas maneiras. Se há o desejo de ambos os lados para manter uma comunicação, por uma razão, ou outra, de certa forma, aquele que passou além deste reino pode ser chamado onde houver este desejo. Questionador, então, a ideia de alguém que foi assassinado, por exemplo, andando naquela área, e criando estragos, é mais provável que seja algo que estaria na ficção, e não na vida real. Bem, seja qual for a vida real. Aptaya, diríamos que onde houve um grande trauma, como o terror, levando ao tempo da morte, certamente haveria uma impressão se alguém pudesse interpretar isto. É comparado a uma grande tempestade que atravessa uma área, e depois que ela se foi, você pode ver a marca do que o vento deixou, você entende? E há pessoas que podem interpretar a marca, que são sensíveis à impressão. Não há nada que você toque, que não seja marcado de certa forma, por isto. Até mesmo os chamados objetos inanimados, dentro de sua casa são afetados pela sua presença, porque em sua estrutura molecular, tudo, seja o que for chamado aquilo que é feito pelo homem, ou coisas que são o que você chama de naturais, comunicam-se. Tudo são átomos ou moléculas, que realmente atravessam o que você denomina espaço e tempo em seu reino, e eles absorvem, se quiser, aquilo que eles tocam. Então, onde você tem uma reunião de átomos e moléculas que compõem uma estrutura, comparado às coisas em sua casa, por exemplo, à medida que você experiencia o seu dia-a-dia em seu personagem emocional, e você está afetando e movimentando estas peças, então, de fato, elas carregam a sua impressão. Isto faz sentido para você? Oh, sim, faz. Estive pensando, por exemplo, que eu tenho coisas da casa de minha mãe, e você pode sentir a presença dela nelas. E assim é que algumas vezes, quando você entra em uma casa, você tem não apenas uma impressão visual de como ela é, ou como as pessoas estão nesta casa, você pode sentir, talvez, que esta é uma casa feliz. É um lar. E em outros locais algo de vazio, como se não houvesse nada lá, e às vezes, você tem uma sensação fria de que este não é um lugar feliz. Questionador, mas ao contrário destas pessoas que pensariam que quando um lugar tem este tipo de impressão e traz o seu medo, é um lugar a ser evitado, meu sentimento sempre foi que se eu entrar com o amor que eu sou, então, este lugar assumirá esta impressão. Isto é assim. E é também que onde você entra em um lugar que ressoa com o medo, isto traz uma impressão de terror, daquilo que talvez seja o medo induzido, se você entrar neste tipo de lugar centrado em seu próprio conhecimento sobre a verdade maior, então, você pode aliviar este medo, este terror. Continuaremos esta discussão no próximo mês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.